Oi, galerinha tubers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minha Nova Vida em Miloquik 2.0. Aqui estamos com as meninas que estão brincando bonitinhas ali. E eu tenho um comunicado muito importante para vocês, tá, galera? Eu tinha falado anteriormente que eu ia dar uma pausa na série, Minha Nova Vida em Miloquik 2.0. E muitos de vocês me deram vários tipos de ideias para fazer a segunda temporada dessa série, tá? Teve gente que falou pra mim, realmente é verdade, de que fazia mais ou menos os 50 episódios que eu jogava no canal Deneza Gamer. Joguei mais 10 episódios aqui no nosso canal Tuber Gamer, tá? O que completa mais ou menos 60 episódios com o nosso Tyson e a nossa Leanne, ainda jovens adultos, né? Eles já tiveram filhos que se tornaram jovens adultos no episódio anterior, né? Que no caso é o nosso Dylan, que aqui está no quarto das meninas fazendo não sei o quê. O nosso Dylan se tornou adulto, né? Deixa eu fazer assim, vai ficar mais fácil. O nosso Dylan se tornou adulto e o nosso Brian se tornou adolescente, né? Isso no episódio anterior. E nada da nossa Leanne envelhecer e nem do nosso Tyson envelhecer. Aí eu olhei por aqui, eu olhei, eu tive observando aqui, gente. Pro Tyson envelhecer se tornar, no caso, idoso, porque ele é adulto já, na verdade, faltam 5 dias e a nossa Leanne também faltam 6 dias. Então, me deram a ideia de que eu envelhecesse os dois, né? E o próximo episódio de Minha Nova Vida em Willow Quick 2.0, né? No caso, a segunda temporada, fosse apenas com o nosso Dylan e o nosso Brian. E eu achei isso interessante, né? Eu estou pensando realmente nisso, em deixar, por isso que eu estou aqui falando com vocês, que eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham de eu deixar, né? De eu envelhecer, no caso, a nossa Leanne e o nosso Tyson, para eles se tornarem idosos no próximo episódio. Deixar eles cuidando de nossa Kate e a nossa Gabrielle. E o próximo Minha Nova Vida em Willow Quick, é fazer uma nova vida em Willow Quick 2.0, com apenas o nosso Dylan e o nosso Brian. Até que as meninas também se tornem adolescentes e venham morar conosco, né? Porque, querendo ou não, eles têm que ter o direito deles de envelhecer, eles têm que ter a casa deles livre. Porque também, gente, vamos ser sinceros, né? Essa casa aqui, esse quarto aqui, é para uma criança, né? No caso, era para o nosso Brian quando era criança. Agora ele já é adolescente e tal. Temos que ter uma casa mais apropriada para eles. Então, deixem no comentário o que vocês acham da segunda temporada de Minha Nova Vida em Willow Quick, ser com o nosso Dylan e o nosso Brian. Só eles, né? Até que as meninas também cresçam e vão morar com eles também. Aí, no caso, também, vão estar construindo uma casa, vou estar baixando a galeria, redecorando, eu não sei. Mas tudo isso junto com vocês, isso vai depender muito da opinião de vocês. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês acham. Voltando a Gabriele aqui, as meninas, elas estão a brincar aqui, ó. Gabriele e a nossa Kate estão a brincar. E eu reparei que elas não fizeram a lição de casa, então elas vão fazer a lição de casa antes de ir dormir. Elas vão fazer a lição de casa. Tá? E eu reparei que nosso Dylan foi dormir no quarto das meninas. Ah, eu dei uma modificada no quarto das meninas, não sei se vocês repararam. Mas tinha apenas uma cama, né? Aí, o que eu fiz? Essa penteadeira estava do lado de cá. Né? E eu só tirei daqui e passei pra cá. Ô, Dylan. Por favor, levante daqui. Eles tem ninguém ligando pro Dylan, é o Gabriel. É o Gabriel que está ligando pro Dylan, dizendo que hoje é a noite dos ursos no bar. Quer ir pra lá comigo? Bom, eu já não vou levá-lo, porque ele está um pouco cansado, né, gente? Olha, eu vou mostrar pra vocês. Né? E porque assim, eles nos convidam e depois nos deixam sozinhos. Então, eu acho que isso é meio errado. Então, Sr. Dylan, por favor, levante daqui. Nossa, até pro Tyson estão ligando. Laura Caixão. Dizem por aí que tem uma festa muito doida lá na mansão. Agora, quer ir comigo? Ah, filha! Se ele for, é obviamente que eu vou levar a mulher dele, né? Deixa eu ver como é que ele está aqui. Parece que ele está bem. Deixa eu ver a linha. A linha está com um pouco de sono, mas podemos aumentar aqui, ó. A barrinha dela, né? Vamos à festa com eles, gente. Tadinho, vamos passear um pouquinho com o casal. Bora lá. Vamos aceitar. Não, mas eu vou sobroso. Ok. É, nossa! Como ele veio lindo! Ele veio preparado! Nossa, está lindo demais você, Tyson. Vamos trocar de roupa. Coloca uma roupa de festa. Um filho. E vocês vão ver. Laura Caixão nos chamou para a festa. Laura Caixão vai embora. Vocês vão ver. Deixa eu trazer para cá a linha. Como não? Vamos trazer a linha para cá, gente. Olha, ela apareceu aqui, ó. Ela também vai trocar de roupa. Vamos trocar de roupa. Coloca de festa. Também, Liam. É, vamos, né? Aí, Liam. Melhorou? É, que está com a roupinha de grávida. Ela estava com a roupinha de grávida. Ela deu uma engordada depois que ela teve bebê, né? Mas ela está bonita. Vem aqui, cumprimenta aqui. A nossa Laura Caixão. Alegra o dia dela. Quem é você? Um monte de gente diferente e tal, né? Bom, é um baile que vai ter aqui. Vamos levá-los a essa festa. Espera aí, cadê, 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 cadê? O Tyson está indo para algum lugar, gente. Cadê? Onde você vai, Tyson? O que ele vai fazer? Fertilizar. Ele vai fertilizar a moitinha ali. Cadê ele? Olha onde ele está indo. Ele é louco. Vamos nos seguir. Que loucura. Não tem o que fazer. Ai, meu Deus. Que medo. Sente desculpas, latidos dos cachorros. Porque esses cachorros daqui eu não sei o que está acontecendo. E eles, quando começam, não querem pará-los. Meu, você vai fertilizar... Ai, meu Deus. Você vai fertilizar ou vai mijar aí? Ele foi mijar, gente. Parece mijo isso aí. Ele veio mijar aqui, cara. É isso que eu estou vendo? Será que ele pode fazer amor a essa moitinha? Pode. Vou pedir para ela vir aqui, ó. Não, 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 não. Espera aí, espera aí, espera aí. Vou pedir aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. É tentar ter um bebê não, gente. Oba, oba com o Leon. Você viu como é que é o fertilizar dele? Pior que você vai fazer agora o amor. Onde você fez xixi, colega? Nossa, eu ia meio brava, hein? Meu Deus do céu. Então, gente, não fiquem tristes. Ei, Laura Caixão. Sai daí, hein? Não é safado. Você veio atrás dele. Que safada. Ela nem foi embora. Ela está afim do... Ai, você tem que dar um fora nela. Fala, minha filha, eu vou lá buscar minha mulher agora para fazer amor comigo. Saia daqui, coisa horrorosa. E cadê a Leon? Olha, você também, hein? Pelo amor de Deus, colega. É difícil, hein? O que acontece aqui? Batei papo. Ah, tá, que ele vai chamar ela agora. Vamos lá, fazendo o amor da mortinha. Nunca fez o amor da mortinha, hein? É. Deixa eu ver. A festa aqui está rolando, o baile, né? Deixa eu ver. Vamos ver se está quente aqui o negócio. O negócio que está pegando fogo. Tá pegando fogo. Então, galerinha, me digam o que vocês acham de fazer o Minha Nova Vida em um louco e kitim. Lembrando que vamos estar jogando também com essa família. Tá? Lembrando bem isso. Que mesmo eles idosos, vamos estar jogando com eles. Olha. Olha. Gente, peraí. Ah, Nancy, morreu. Olha. Aqui na minha vida. No meu mundo. Ela morreu. Que coisa, hein? A Alison está bem com a mãe, né? Essa Maria também morreu. Então, gente. O que a gente pode fazer é assim. Se vocês aceitarem fazer Minha Nova Vida em um louco e kitim com o Brian e o Dylan e depois a seguir Gabrielle e Kate crescer e levá-las também, a gente pode jogar cada vez com uma família diferente. Uma hora com esta, outra hora com a da Alison e outra hora com os adolescentes. Vai ficar bem legal a segunda temporada, né? Creio eu que vai ficar legal. Vamos ver aqui como é que vai ser esse boqui, boqui. Ui! Ui, safadinha. O passarinho até voou ali. Ui, que legal, gente. Fazer amor na moitinha. Ela está desconfortável. Por quê? Ela está com fome. Ela vai precisar comer alguma coisa. Ai, que romântico. Ai, vai acabar o baile já? Ah, não. Vou colocar um monte de baile mais demorados, porque está demorando de um... Está acabando? Ah, não gostei disso. Vou colocar um monte de baile mais demorados, porque isso aqui não pode acontecer. Uh, saiu até fogos. Ah, que lindo. Ela saiu envergonhada. Os dois saiu envergonhados. Envergonhados do quê, colegas? Dá um beijinho. Ló, estou fedendo. Porque você me violar e depois fazer amor com sua mulher lá. Bom, vou levar eles de volta lá para o baile. Cadê? Se der tempo, cadê o baile? Onde vai estar rolando? Aqui. É aqui, né? Cadê o... O baile? Acabou? Aqui. Uh, loucura. Vamos pedir para vir aqui em conjunto, né? Vou vir cá e vir cá também. Porque eles vão dançar aqui, porque o baile aqui está pegando fogo, ó. Nossa, fiquei triste. A Nancy morreu. Que coisa, não? Aí, ela está com um pouquinho de fome. Ela vai vir aqui. Pedir comida. Batata frita. Quanto tempo vai ela acabar? Duas horas. Acho que dá tempo. Vamos logo. Vou acelerar, que vocês vão demorar pacas aí para chegar no baile. Aqui, chegaram. E você está desconfortável com quem? Ele também está com fome. Vem aqui. Vem pedir... Pedir comida. Cadê a Lia? A Lia vem aqui, senta aqui. Ó, quem é você, amiga? Será que você pode conversar com ela sentada? Apresentação amigável. Apresentação amigável. Então, você foi sentada ali sozinha. Não, não faz apresentação amigável para ninguém, não. Vem aqui. Vem sentar aqui com o seu marido. É, tem que aproveitar que vocês ainda são adultos, né? Que vocês vão se tornar idosos. É, vai depender muito da galerinha de casa, que vai dizer para mim se eles querem ou não querem. Mas eu acho que eu vou tornar eles idosos, gente. Não no próximo episódio, tá? Mas no último episódio da temporada, tá? Ainda vamos ter aí mais uns três episódios aí pela frente. Três ou quatro, não sei. E eu vou estar fazendo assim nesses episódios meio que de despedida, eu vou estar jogando sempre com um deles. Aqui eu estou jogando com os dois. Pode ser o Brian, o próximo o Diva e depois as meninas. E depois a festa, óbvio. Ah, que bonitinhos. Depois vocês vão vir dançar aqui. Recibir passos. E você também vai vir aqui, cadê? Recibir passos. Ele está com um pouco de sono, né, gente? Ele está fedido, ele vai ficar mais cheirosinho. Ela também. Ah, quero curtir com eles, né, gente? Ó, uhul. Ela deu uma engordadinha legal mesmo, Tadinha. Aqui, ó. Você está conversando com o Dom do Otário. Que legal. E você, vamos lá. Vamos dançar. Deixa eu ver, exibir passos. Aê, ela atingiu nível 2, ó. E você? Vai lá dançar, a gente quer para você dançar. Pode conversar com ele. Vem aqui e exibir passos também. Eu acho que ele não pode, né? Eu acho que ele não pode. Gente, eu não vou fazer a linha engravidar, não, tá? Porque... Ela já está uma idosa, gente. Eu estou na idosa. Olha, que linda, meu Deus. Estou na idosa. Estou todo o tempo jogando com ela. Oh, meu Deus. Você sabe que ela não cresce naturalmente. Dá tempo dela crescer naturalmente nesses episódios, né? E aqui falta para ela... Cinco dias. É no dia mesmo que eu for envelhecer ela? Vai ser no... Daqui a mais uns... Cinco episódios. É o dia do aniversário dela. Que legal. O marido não quer dançar. Ah, ele vai dançar. Deixa ele. Agora é a vez dele. Desce, acho que vai ser dançado. Ah, não. É meio gay isso aí. É meio gay, hein? Esse passinho é meio gay. Eu pensei que o baile acaba rápido. 19 minutos o baile acaba. Ai, gente. Deixa eu ver se dá para fazer uma batalha de dança rapidinho. Batalha de dança com a minha. Se bem que já vai acabar e vai apagar tudo e desligar tudo. Olha lá. Sete minutos. É isso. Pai, zé minutos. Saindo por minhas segundos. Essa é a tensão. Acabou, gente. Olha lá. Até continuou, é legal. Uau, Pimpini. Vamos ver como vai ser essa batalha. Ah, ele atrapalhou ali, né? Ah, que bonitinho isso. Vamos ver essa batalha. Ah, estou se divertindo. Isso é importante. E o pessoal está curtindo aqui, hein? Essa batalha. Nossa, ele está arrebentando agora. Olha lá. Uhul. Uhul. Ui, coitada. Ela mesmo meteu a mão no cara dela. Acabou a batalha? Vocês vão batalhar mais. Não acabou ainda. A festa acabou, né? O baile acabou. Ó, pôs a mãozinha na boca. Silêncio. Ganhei. Ok. Bom, vamos embora, gente. Ah, aqui, ó. Começa com ela. Faz a apresentação amigável pra ela. E pra ele também. É, porque eu gosto deles, gente. Você também. Faz a apresentação amigável. Pra ela e pra ele. É, que aí na sua festa, a festa de vocês, eu poderia os chamar. Ah, o baile. E aí, vamos embora, né, gente? Ah, vocês não existiam nesse jogo. Ou já que ela é a melhorzinha aqui, tá inspirada. E aqui pra viajarmos. Lógico, o que contar isso, né, gente? Vamos embora, gente. Vamos pra casa. Já passamos muito tempo nesse baile. Coitadinho deles. Ah, eu tô pensando em festa ainda, gente. Tão bem cansados aqui pensando em festa. Bom, qual é a sua necessidade? Ela quer usar o banheiro, comer e dormir, né? Então, vai fazer alguma coisa aqui na cozinha. Ih, esse bolo aqui. Gente, será que tá estragado? Bolo tá bom. Vai pegar um pedaço, você? Você também vai pegar um pedaço. Eu acho aqui no salão de festas, aqui embaixo. Tá ligado tudo ainda. Misericórdia, gente. Olha. Pensa. Olha quem tá vindo aqui. Olha quem tá aqui. As crianças. Vocês iriam fazer o que aqui? Eu quero ver onde tá saindo música aqui pra minha parte desligar. Que gente do céu. Não pode ser isso. Olha, gente do céu. Ai, desde o episódio anterior da festa deles ainda tá aqui ligado. Agora parece que é só em um lugar que tá tocando. Dois lugares aqui, ó. E toca uma música diferente. O ruim é isso. E aí? Agora onde que é a música aqui? Eu não sei. E eu acho que isso incomoda eles. Gente, é demais. Tem tocando aqui, senhor. Parece que é pra cá, ó. Ai, eu não sei. Eu não sei. Bom, só sei que o povo veio comer aqui. As meninas estão fazendo lição uma hora dessa aqui. Seis horas da manhã, né? E tá concentrado, mas tá muito de sono. E se ele acabar de comer, ele vai subir pro quarto dele. E ele vai vir dormir. Vai dormir, meu filho. Vai dormir. Como não? Vai dormir você. Vai dormir de sua mulher. As meninas estão... Deixa eu ver se as meninas estão bem. Olha a outra aqui. Gente do céu. Olha. Precisa comer você também, viu, colega? E a sua irmã, Gabriele. Gabriele, você tá batendo papo aqui? Gabriele tá batendo papo, mas a Gabriele está bem. Gabriele, você fez a lição de casa? Vai fazer isso de casa. Daqui a pouco eu comece as aulas. E eu não coloquei você pra ir dormir. Vai lá dormir. Oh, que bonitinho. É com esse momento lindo, maravilhoso em família que eu vou deixar por aqui. Vai ser pisar de mim na vida em Europe 2.0. No próximo episódio, vamos sair com esse maravilhoso bonito. Maravilhoso bonito. Dino, ok? Vai ser um passeio de Dino. Ou talvez as meninas. A gente, vamos ver. Não, não vou acompanhar. Tá ok, galera? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem gostou, pode deixar um gostei. Quem gostou bastante, pode adicionar os favoritos. Se quiser, compartilhe o canal, que eu vou ficar muito grata. E se você não é inscrito, continue inscrito para acompanhar novidades da nossa série Minha Nova Vida em Windows Quick. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.